Os primeiros sabores, amigos, passinhos. É hora de descobrir o mundo. Até os três anos, a criança aprende a conviver em sociedade. Tudo é brincadeira e aprendizado. Por isso, é tão importante dar atenção nesta fase da vida. Pesquisas apontam que intervenções nos primeiros anos da criança garantem benefícios na vida adulta. É na primeira infância que o cérebro chega ao pico da atividade, com até 700 conexões por segundo. Investir nesta fase pode garantir um aumento na renda da população, além de reduzir problemas como a violência. O programa Criança Feliz é uma ferramenta para que famílias ofereçam aos pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. Técnicos credenciados visitam as famílias e dão orientações para gestantes e pais de crianças que recebem o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Crianças que foram afastadas da família por medidas protetivas também são atendidas pelo programa, que integra as áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. A ideia é estimular o desenvolvimento cognitivo, motor, da linguagem e sócio-educativo da criança. O Criança Feliz atende 68% dos municípios brasileiros. Até agora, foram mais de 12 milhões de visitas feitas por 16 mil profissionais capacitados. 520 mil crianças foram atendidas. É o maior número de atendimentos do mundo hoje. Não tem nenhum país que tenha essa escala de atendimento a crianças no atendimento domiciliar. Mas o que nós queremos é ir muito além disso. A gente quer chegar a um milhão esse ano e até no fim dos quatro anos do governo chegar a três milhões. Um seminário em Brasília, realizado pelo Ministério da Cidadania, reúne representantes dos governos federal e estaduais e especialistas do Brasil e do exterior para discutir quais políticas públicas podem melhorar o desenvolvimento na primeira infância. Um investimento para o futuro. Estudos sobre o impacto de programas sociais voltados à primeira infância nos orientam de que, fato, políticas públicas focadas neste período da evolução humana têm incrível potencial para gerar grandes transformações sociais, sobretudo no que diz respeito aos resultados na educação, na redução de desigualdades e na saúde humana. Tudo que tu fizer nesses primeiros mil dias, que der suporte para a criança, que é apoiar o desenvolvimento dela de forma adequada, que puder fazer com que ela se desenvolva emocionalmente bem, isso vai ter uma repercussão para o resto da vida.